O André Tinho 20 O André Tinho 20 O Bargulho é de verdade Meu corpo vai dar no caute Então eu quero Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um bicho O André Tinho 20 O André Tinho 20 O André Tinho 20 O André Tinho 20 O André Tinho 20